Você vive em reuniões e não consegue movimentar as pernas? Vem comigo que eu vou te ensinar um jeito fácil de resolver isso. Então, eu recebo diariamente queixa aqui. Ah, doutor, eu não tenho tempo, eu tenho muito trabalho, fico o tempo inteiro sentado, não tenho tempo para me exercitar. Então, eu vou te mostrar como você faz um trabalho, como eu faço aqui no meu dia a dia, para ajudar na circulação das pernas. Vem cá. Primeiro movimento em círculos, os pés. Depois, movimentos em círculos, para ajudar na circulação. Depois, movimentos de acelerador, para cima e para baixo, também vão te ajudar. Faça isso regularmente, a cada hora, tira ali uns 2, 3 minutos para fazer esse tipo de exercício. Outra dica muito importante, sempre vá de escada. A escada ajuda muito na circulação, fortalece a musculatura, melhora o retorno do sangue. Então, ajuda muito. Em vez de elevador, use a escada. Outra dica importante é, mantenha uma garrafa de água pequena do seu lado. Por que não grande? Para não se hidratar, não. Porque você vai levantar de hora em hora, para buscar mais água e se hidratar. Com isso, você movimenta, em vez de ficar parado um tempão, com a garrafa de 5 litros do lado da mesa, sem levantar. Tá bom? Essas são as dicas. Se você gostou, curta, compartilha, comenta aqui embaixo o que você achou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.